Que bom que vê novamente, amiga Envolver nos meus braços Em meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acerta E o café esfriando na mesa Esquecendo de tudo Deve importar Com o tempo correto na hora Amanhã não sou, não tenho Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperando E por isso Desfrutemos de tudo Quando mais tarde Nos lembramos De abrir a cortina Já é noite Tanto tempo 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 Que Chirujanta